Opa, e aí, tudo bem? No último vídeo eu falei que ia falar de Python, porque eu estou com vontade de falar de Python. Cara, eu gosto muito de Python. Eu já trabalhei com muitas linguagens de programação, comecei a programar cedo. Então comecei com Basic, trabalhei com Delphi, Object Pascal na época, agora a linguagem chama Delphi. Trabalhei com Fortran, trabalhei com D-Base, com Clipper, com ADVPL, todas essas dessa origem. Com PHP, com .NET, com Java, com ASP. Trabalho hoje ainda bastante com PHP, bastante com JavaScript. Sou apaixonado por JavaScript, JavaScript que é muito legal. Mas de todas as linguagens que eu já estudei, Python é a mais interessante, a mais divertida de se trabalhar. É a que eu mais gosto mesmo. E eu queria falar de Python, sabe? Mas eu não vou fazer uma série assim, um tutorial, um negócio que começa agora e vamos falando os vídeos que tem uma sequência. Vou falar de assuntos soltos aí sobre Python. Assuntos que eu acho que são interessantes para a galera aí que está estudando, está aprendendo Python, está querendo evoluir na linguagem. Bom, vou começar falando sobre a própria linguagem e sobre um momento que a gente está vivendo agora aí, que é o seguinte. O Python hoje tem duas versões ativas, duas versões em manutenção. O que acontece? O pessoal criou a versão 3 da linguagem há um tempo atrás, tem uns anos já, e tem uns anos já que ela é considerada estável e que é recomendado que você migre para ela. Mas existe um legado enorme na versão 2. Por exemplo, o próprio Ubuntu, cara. Boa parte das ferramentas do Ubuntu são feitas em Python e foram construídas na versão 2. É um bocado de código. É uma migração muito longa. Então, muita gente ainda tem legado na versão 2. Muita coisa ainda está sendo feita na versão 2. E se você usa o Ubuntu, por exemplo, quer ver? Vou demonstrar aqui. Você vai ver. Opa. Vou aumentar a fonte aqui para a galera do celular. E olha só, se eu digito só Python e dou Enter, ele abre para mim a versão 2. Python 2.7. E ela está sendo mantida, atualizada. Então, essa versão que eu tenho aqui é de dezembro de 2017, porque ela não tem 10 anos. Agora, se eu quiser usar o Python 3, eu digito Python 3. Olha aí, que legal. Isso significa que... Opa, claro, né? Tem que ser como boot. Mas tudo bem, não vou instalar nada. Quando você vai procurar por pacotes aqui, você tem um monte de pacotes chamados Python, cujo nome começa com Python, e um monte de pacotes cujo nome começa com Python 3. Então, tem a mesma coisa. Geralmente, tem a mesma coisa nas duas versões. Então, se você quiser, por exemplo, usar o pip, que é um gerenciador de pacotes, você tem o Python 3 pip e você tem o Python pip. Você quer usar a Easy Install, que é outro gerenciador de pacotes, é do Setup Tools. Você tem o Python Setup Tools. Olha ele ali. E você tem o Python 3 Setup Tools. Então, você precisa saber disso. Saber que as duas versões funcionam totalmente em paralelo. Se você vai instalar uma biblioteca, um módulo ou alguma coisa, também você vai usar o pip ou o pip 3. Existem os dois comandos. Então, olha só, vou dar pip aqui, vou dar uns tabs. Olha lá. Então, eu tenho o pip, que é um atalho para um dos dois, que é uma ponta para o default. E eu tenho o pip 2 e o 2.7, o pip 3 e o 3.5. Esses dois são o mesmo cara, na verdade. Uma ponta para o outro. Então, eu tenho as duas versões rodando aqui. E aí tem essa estrutura de links internos do Ubuntu, para fazer com que você rode qualquer um desses comandos e vai funcionar. Legal. Mas é importante você entender isso. O módulo que eu vou mostrar agora é o paramico. Ele está disponível para as duas versões. Você pode instalar na versão 2 ou na versão 3. Tanto faz. Você que escolhe. Legal. Então, vamos lá. Vamos usar o paramico aí para você. E aí eu vou usar o Bpython 3 aqui. Eu vou falar de Bpython no próximo vídeo. Você vai entender. Mas basicamente é um shell do Python. Aqui ele tem uns autocompletar aqui que vão me ajudar. Tá aí. Bpython 3. Muito bom. Import paramico. Você viu ali o autocompletar dando uma força. O que é o paramico? É uma biblioteca que foi construída com cliente de SSH. Então, dá para fazer SSH e SFTP usando o Python. Isso é muito útil para, por exemplo, automatizar tarefas e servidores. SFTP também é fabuloso. Você tem uma biblioteca que já faz tudo aqui. É show. Espetacular. Muito bom. Eu vou criar um cliente de SSH aqui, que é assim. Paramico.sshclient. Ok. Criei o cliente. Em seguida, SSH. É esse Load System Host Keys. Esse cara aí. Muito bom. O que isso faz? Sabe quando você conecta num servidor SSH que aparece no seu terminal lá uma mensagenzinha? Olha, a chave desse servidor eu não conheço. Deseja adicionar? Ele está lendo as chaves que já foram adicionadas ao seu sistema para não ter que ficar perguntando. Tá legal? Em seguida, SSH. Set Missing Key Host Key Policy. Então, o que isso faz? Se o servidor que você está conectando você nunca conectou antes, ao invés de mostrar a mensagem perguntando, ele vai fazer o que eu mandei aqui dentro. Olha só. E aqui eu mandei uma policy chamada Auto Add. Isso significa que ele vai sempre adicionar a chave sem perguntar nada. Ok? Vai conectar sem te incomodar. Em seguida, a gente vai mandar conectar. E olha só. Eu vou conectar nesse servidor aqui, 127.0.0.1, que é localhost. Eu tenho chave. A pública e a privada na minha própria máquina. Então, eu posso conectar aqui tranquilamente. Não vai pedir senha nem nada. Ok? Tá aí. Conectou. Agora eu vou executar um comando. Então, vamos lá. Input, Output e Erro é igual a ssh.execCommand. E aqui vai o meu comando. E eu vou executar simplesmente um ls barra, desse jeito aqui. Ok? Olha só. T é igual a Out.read. Eu vou ler a saída e olha o que tem em T. Se eu der um print aqui, eu vou ter problemas porque T é uma sequência de bytes, não é uma string. Então, T.decoding é o TF8. Tá lá. Ok? Esse é o resultado do meu comando. Então, com isso, você consegue escrever scripts Python que fazem SSH sem ter que chamar o cliente de SSH do sistema operacional. E aí dá para automatizar um monte de coisa nisso aqui mesmo. É bem legal. Tem um monte de opções aqui. Dá para fazer bastante coisa legal. Dá uma estudada aí para Mico. Fica a dica aí para você. No próximo vídeo, eu vou falar de duas outras bibliotecas que eu costumo usar. Dois outros módulos do Python. Um tem que baixar via pip. O outro está na biblioteca padrão. Então, você não precisa baixar nada. Já está aí o módulo. Vou dar outras duas dicasinhas assim. E vou falar de IPython e Bpython. Beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Para não perder o próximo vídeo, você se inscreve no canal. Clica no sininho para receber notificações. Assim, você vai ser avisado quando o outro vídeo chegar. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho